Urubici é a cidade mais fria do Brasil. Antes que venham a dizer que estou falando besteira, deixa eu explicar. Embora algumas cidades como São Joaquim e Urupema tenham temperatura média inferior a Urubici, foi em Urubici, mais especificamente na divisa com o Bom Jardim da Serra e Orleães, que está registrada a menor temperatura da história do Brasil. Daí porque eu digo que Urubici é a cidade mais fria do Brasil. Bom, nós fomos visitar Urubici em dezembro de 2019, ou seja, em pleno verão. Tínhamos certeza de que não teríamos problema com frio, porque estamos no verão e o Brasil no verão não tem frio. Será? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Urubici é conhecida pelas suas diversas belezas naturais, como a cascata do Avencal, com água despencando em queda livre a mais de 100 metros de altura, o morro da igreja, as inscrições rupestres, a Serra do Corvo Branco e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Importante destacar que o acesso ao morro da igreja exige autorização do ICMBio. Música 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 O Morro do Campestre, que esteve interditado a visitas por um bom tempo, fica encravado numa propriedade particular, a 8 quilômetros do centro de Urubici. Tem que pagar para entrar, mas não é caro. Para chegar, você sobe de carro por um caminho bem sinuoso, e depois por um trecho a pé. Música No topo do morro, tem uma formação rochosa de arenito de 1.380 metros de altura. De lá, você tem uma vista linda do vale do rio Canoas. É possível subir até o topo da formação rochosa, escalando com cuidado, porque o escorregão pode levar a um acidente gravíssimo. Música Daí a necessidade de ter cuidado. Música 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 Dizem que o pôr do sol é fantástico, mas quando se aproximou do fim do dia, fomos convidados a descer por uma questão de segurança. Música 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 Em BBC, temos mais de 80 cachoeiras, dentre elas a véu de noiva, que se caracteriza pelo fato da água deslizar suavemente pelos rochedos, não havendo queda livre. Para chegar à cascata, anda-se por cerca de 300 metros. É possível banhar-se na sua base, mas poucos aguentam o frio. Véu de noiva fica em propriedade particular, sendo a entrada paga. Música No percurso entre Florianópolis e Urubici, há uma pequena entrada que leva a uma estrada de terra, que vai dar perto da gruta Nossa Senhora de Fátima. Música Esta gruta vem se consolidando como destino turístico religioso na região. Música Para nossa surpresa, quando fomos, não encontramos ninguém. O lugar nos trazia uma grande sensação de paz. Música Música Na estrada que liga Urubici a São Joaquim, fica o sítio arqueológico Morro do Avencal. Nele, pode-se conferir inscrições que datam de 3 mil anos atrás. A área encontra-se em uma propriedade particular, sendo cobrado ingresso para o acesso. A atração mais famosa é a Máscara do Guardião, que foi feita usando técnicas de baixo relevo, juntamente com as de alto relevo. Não se conhece, pelo menos no Brasil, nada igual. Dado-se a imponência da inscrição, acredita-se que esse local era considerado sagrado pelos homens primitivos. No parque, também é possível visitar-se algumas grutas. O acesso exige bastante cuidado. Das inscrições, pode-se ver ao longe, uma das atrações mais espetaculares do Urubici, que é a Cascata do Avencal. Situada no Morro do mesmo nome, a Cascata do Avencal é uma queda livre de mais de 100 metros, formada pelo rio Funil. O acesso pode ser pela parte alta, que é bem fácil, ou pela parte baixa, que é um pouco mais complicado, através de uma trilha de dificuldade moderada. Na parte alta, o visitante pode optar por duas vistas da cascata, uma lateral e outra frontal. O acesso é pago, e você tem que pagar duas vezes, pois são duas propriedades privadas diferentes. O mirante com chão transparente é bem legal, e não chega a dar medo. Desse mirante, pode-se ter uma vista espetacular da queda d'água. Desse mirante, pode-se ter uma vista espetacular da queda de água. Perto de Urubici, nós fomos no restaurante Paradouro Santo Antônio. O visual é fantástico e as trutas estavam deliciosas. Até a nossa ida à Serra do Corvo Branco, não tínhamos passado frio em Urubici. Por isso, fomos com roupas leves. O nosso destino era primeiro o Corvo Branco e depois a Serra do Rio do Rastro. No caminho de estrada de terra, pudemos notar que o clima estava mudando. A temperatura começou a despencar. Quando chegamos ao início da estrada que desce a serra, sentimos um misto de frio e admiração. O local é fantástico, imponente. Essa estrada foi a primeira a ligar a região serrana de Santa Catarina ao litoral. Uma barraquinha vendia pastel com chocolate quente para enfrentar o frio. O principal atrativo da serra é a garganta, onde a estrada atravessa dois paredões de 90 metros de altura. A partir daí começa uma descida, que é considerada uma das mais perigosas do Brasil. O asfalto da estrada quase não existe. Ela é estreita e rodeada por precipícios. Em alguns pontos, temos que praticamente parar para fazer a curva. Curvas de 180 graus são comuns. E a estrada cada vez piora mais. O nome Corvo Branco se deve a uma ave chamada Urubu-Rei. Essa ave, de penas brancas e detalhes coloridos, acabou sendo apelidada pelos moradores de Corvo Branco. E após um bom tempo de tensão e de admiração, chegamos à base da serra e ao fim da estrada. E a estrada é uma ave, de penas brancas e detalhes nos poucos. A estrada é uma ave, de penas brancas e detalhes nos poucos. O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Estando a 10 quilômetros de Urubici, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes é um centro de peregrinação religiosa. É uma gruta natural, cercada por paredões. É comum os devotos deixarem imagens. Em 1944, colocaram a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Uma queda d'água com mais de 10 metros de altura torna o lugar ainda mais lindo. Estando a 10 metros de altura torna o lugar ainda mais lindo. Antes de visitar a Serra do Rio do Rastro, consulte a meteorologia, pois o clima muda em questão de minutos. Você não vai conseguir ver a estrada assim não. Embora não seja tão famosa quanto São Joaquim Orupema, Urubici é a cidade onde se registrou a temperatura mais baixa do Brasil. Foram 17,8 graus negativos no Morro da Igreja. Por ser dezembro, fizemos a besteira de descer a Serra do Rio do Rastro com bermudas e roupas leves. De uma hora para a outra, a temperatura caiu absurdamente, baixando uma grande neblina. Parecia que estávamos em pleno inverno europeu. Eu nunca passei tanto frio. Não que não tenha presenciado temperaturas mais baixas, mas sempre estava agasalhado. Na verdade, o nosso grande erro foi não conferir a previsão do tempo. Depois soubemos que é muito comum os visitantes o fazerem. Fomos conferir a paisagem, principalmente o mirante, mas a névoa estragou o nosso passeio. Estava tudo encoberto. Mesmo assim, registramos. Depois da frustração do mirante, fomos descer a Serra do Rio do Rastro. A estrada é muito perigosa. Após algum tempo, a neblina simplesmente sumiu, mas o percurso permaneceu muito traçoeiro. Esses são os registros da viagem a Urubici. Dos pontos turísticos mais famosos, só não fomos no Morro da Igreja, porque o ICMBio não está autorizando viagens durante a semana em virtude da estrada estar em manutenção. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.